Olá, hoje nós vamos falar de um assunto que muitas vezes as pessoas não sabem que acontecem, até percebem em seu meio, mas é algo que pode estar próximo de você ou você estar vivendo. Sabia que tem pessoas, um grande número de pessoas que depois que faz cirurgia bariátrica, volta a engordar? Quais são os riscos disso? Eu pelo menos conheço, pelo menos umas duas ou três pessoas que aconteceu isso e o que acontece? A gente tem muita dúvida, a gente é leigo, a gente não conhece, então é por isso que nós vamos trazer hoje uma médica para explicar essa situação. A nossa convidada é a doutora Cristiane D'Oliveira, que é mestre em anestesiologia, especialista em sexualidade, nutrologia e longevidade, vai falar um pouco sobre isso para a gente, ganho de peso pós-bariátrica. Fica bem-vinda, doutora, obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Lidice, muito obrigada pelo convite e muito obrigada a você que é espectador aqui da RD News. Bom, quantos por cento das pessoas que fazem bariátrica voltam a engordar? Tem um dado recente aí, né? Tem, nós temos um dado brasileiro. A USP fez uma pesquisa, né, que publicou agora esse ano, deve ter uns dois meses, mais ou menos, que 92% das pessoas que fazem a cirurgia bariátrica voltam a engordar. Número bastante expressivo, né? Nossa, eu fiquei assustada. É um número muito expressivo. Assim, eu acredito que nem todas essas pessoas voltem a engordar como era antes, né? Mas elas voltam a reganhar em relação ao que elas perdem no início, tá? Então, muitas reganham, mas não voltam à obesidade. Mas temos muitas, sim, que voltam à obesidade mesmo. Por que isso acontece? A bariátrica, assim como qualquer outro método, né, pra emagrecer, seja medicamento, ela é o que a gente chama de muleta, né? Ela é um meio para você alcançar um objetivo com facilidade, com mais facilidade, né? Mas pra que você mantenha, é necessária a mudança do estilo de vida. Não tem como, não existe fórmula mágica, nada que a gente faça vai resolver se a pessoa não mudar o hábito. Não, é começar a praticar exercício físico, mudar a alimentação, começar a dormir melhor, né? Então, melhorar o estresse, a mentalidade. Então, todos são válidos. Medicação é válida, a bariátrica é válida, tudo é válido. Mas a pessoa precisa mudar, senão não tem jeito. É, até uma pessoa que eu conheço que há muito tempo fez a cirurgia e voltou a engordar, ela disse que ela tinha uma necessidade do doce, que como ela não conseguia muito volume, tinha aqueles leite condensado nos, né? Os pacotinhos, os pacotinhos. Ela falou, eu mamava naquele negócio. É, então a gente vê muito isso, sabe? A cirurgia bariátrica, ela faz uma restrição, né? Ela tira uma boa parte do estômago e algumas vezes até uma parte do intestino. Então, o paciente realmente não consegue volume, mas leite condensado passa, sorvete passa, né? O chocolate passa, mesmo que derretido. Então, assim, se não houver essa mudança de mentalidade, vai voltar a engordar e pior. Porque aí, como a cirurgia restringe, né? Tira uma parte do seu estômago, então restringe um pouco da absorção nesse caso. E se for a cirurgia que retira o intestino, restringe mais ainda, então a pessoa volta a ser gorda e desnutrida. Quais são, assim, os riscos dessa situação, né? De você, depois de uma bariátrica, você, né? A senhora está falando de desnutrição. A gente ouve falar em desnutrição, né? Situações que pessoas que, né? Não têm condições de comprar, né? Não têm condições, né? A gente imagina desnutrição, aquelas pessoas que até passam fome, mas por condições sociais, né? Que risco pode trazer? Bom, primeiro, qual o risco disso acontecer? É muito relacionado às pessoas que já têm compulsão alimentar, né? Então, a gente precisa tratar. E pessoas que desenvolvem ansiedade e depressão no pós-operatório. São as que mais têm risco de reganhar. Então, o acompanhamento psicológico para essas pessoas, e tem um estudo que mostra, é um estudo internacional já, que mostra que um acompanhamento psicológico, mesmo que online, em longo prazo, né? Porque geralmente faz assim por dois anos. Mas isso deveria ser por um tempo maior. Isso ajuda a evitar o reganho. Então, o acompanhamento psicológico é muito importante. E sobre os riscos da desnutrição, né? Todo paciente bariátrico, ele tem um risco de desnutrição. Porque a gente diminui a absorção dos nutrientes. Mas, muitas vezes, é necessário, assim, pra todos é necessário suplementação. Todo mundo sai do consultório lá do cirurgião com a suplementação de vitaminas, né? E de ferro, muitas vezes. Mas alguns, mesmo com a suplementação, não absorve a quantidade necessária e precisa fazer suplementação pela veia. Ou intramuscular. Então, existem esses casos, sim. A gente tem que tomar cuidado. Quando, então, a pessoa vai programar uma bariátrica? Não seria o ideal ela, então, iniciar essa reeducação alimentar antes? Porque, assim, imagino que deve ser muito difícil o depois, né? Entrando nesse processo, né? O corpo sentindo, a mente sentindo. E ainda ter que mudar. Começar a comer verdura, legume. Que todo mundo... Ouve todo médico falar de todas as áreas, né? Tem que comer mais fruta. E aí, como seria essa preparação, então? Eu até entendo que, nas clínicas de bariátrica, eles fazem... Tem esse programa, né? O paciente passa por nutricionista, passa por psicólogo, tudo isso. Mas eu sempre falo, tanto para os meus pacientes familiares e para quem vem me perguntar, eu falo assim, experimenta a dieta pós-bariátrica antes de fazer a cirurgia. Se você fizer a dieta pós-bariátrica, assim, a pessoa sente fome, né? Ela sente, assim... Ela come aquele... É uma dieta líquida por 30 ou 40 dias. Ela não se sente saciada com aquilo, né? Mas se ela comer mais, ela vai passar mal. Mas se você conseguir fazer isso sem precisar passar pela cirurgia, talvez seja melhor. Mas, na verdade, o que seria mais interessante é ela realmente fazer a reeducação alimentar. Para quem realmente... Porque, assim, existem pessoas que vão precisar da cirurgia bariátrica porque são pessoas que precisam ver o resultado rápido. E a bariátrica, realmente, ela tem um resultado fantástico, né? Em dois, três meses, a pessoa perde 40 quilos. É muita coisa. Em seis meses, assim... É a realização de um sonho. É a realização de um sonho. A pessoa se ver emagrecendo é muito legal, assim. Ela fica muito animada com o processo. O grande problema é o estômago é um músculo e, assim como qualquer músculo do corpo, se a gente for estimulando, ele cresce, né? Do mesmo jeito, se eu fizer musculação, o meu bíceps vai crescer, o meu estômago cresce. E se eu for aumentando gradativamente a quantidade de alimento que eu ingiro, gradativamente, o meu estômago vai aumentando. Nossa... Então, é por isso que vai ficando mais fácil. Então, e assim, eu já ouvi falar de gente que fez outra bariátrica depois que engordou da primeira bariátrica. Então, é por isso? O estômago, ele volta a ganhar volume e cresce, e aí... Mas pode fazer outra cirurgia? Pode. Assim, como anestesista, na minha prática de anestesia, eu vejo, assim, com relativa frequência casos de... que eles chamam de degastré, né? Uma segunda bariátrica, ou mudança da técnica. Fez primeiro o sleeve e depois vai fazer um bypass. O sleeve é que tira só o estômago e o bypass é que tira uma parte do intestino, né? Então, existem. Existem alguns casos. Até falando das técnicas, né? A senhora citou duas. Existem outras também? Antes se falava também de um anel? Isso. Isso existe ainda? Ela é menos comum, né? Antigamente usava mais. Hoje em dia, as mais usadas, ou é o sleeve, né? Que chama gastroplastia vertical. Que tira só o estômago. Ou o bypass, que tira uma parte do estômago e o intestino. Essas outras técnicas existem. Mas são casos mais que o cirurgião, sabe, indica pra aquele paciente específico. Não são muito comuns. E existe também o balão, né? Que tem... Não é uma técnica cirúrgica, mas ainda existe essa técnica usada, às vezes, antes, né? Pra tentar educar o paciente. Eu coloco um balão cheio no estômago, né? Infla um balão no estômago e aí o paciente tem a sensação que o estômago tá mais cheio. Tá sempre cheio. Tem casos que funcionam. Aí começa com isso e depois passa pra bariátrica. Também é possível fazer assim. E esse balão é retirado? É retirado, é. Em torno de seis meses. Depois é pra um período curto aí de uns seis meses. Que outras complicações podem... A pessoa pode desenvolver ou pode ter numa situação dessa, né? De pós-bariátrica, de desnutrição, voltar a engordar. Pode surgir outras comorbidades? A gente tem que sempre lembrar que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? Então, o intestino, ele é responsável por mediadores inflamatórios, por mediadores químicos, neurotransmissores, né? Então, se a gente mexe nisso, a gente pode desenvolver outras doenças. Além disso, sempre tem o risco, né? De anemia, da desnutrição propriamente dita, outros riscos. Os gerais são esses, assim. E como o paciente fica muito desnutrido, às vezes ele tem o que a gente chama de sarcopenia. Quando os músculos ficam muito fracos, sabe? Lembra aquele idosinho que não consegue se levantar e tal? Porque não tem musculatura. Os pacientes de bariátria também pode acontecer isso, né? Aí pode ter um risco maior de fraturas, porque não tem músculo para sustentar os ossos, né? Então, tem tudo isso que pode acontecer. E, numa fase, que assim, tanto pode ser aguda ou a longo prazo, fístulas no intestino, né? Abrir aquela decência, fístula, e acabar precisando de uma cirurgia de urgência. Então, são coisas assim. Fístulas e decência são raros, mas é possível, especialmente se ocorre uma desnutrição mais grave, né? Então, pode acontecer. No começo da entrevista, a senhora falou da reeducação alimentar e atividade física. Que atividades, né? São orientadas ou são indicadas para a pessoa no pós-bariado? A principal atividade física que a gente orienta para todo mundo é musculação. Porque a gente precisa ter músculo para envelhecer. A gente precisa continuar sentando no vaso, a gente precisa continuar caminhando, né? Então, a gente tem que ter músculo até para evitar fraturas. É claro que o paciente que estava obeso ele não vai conseguir carregar muito peso e tal. Mas isso é sempre um processo. Você começa devagarzinho. Precisa também da atividade aeróbica para melhorar do sistema, desculpa, do sistema cardiovascular. Então, precisa das duas coisas, tá? Mas, principalmente, ah, doutora, eu não tenho tempo, eu tenho que optar por uma. Musculação. Porque com a musculação, com o músculo maior, você gasta mais calorias. Então, acaba emagrecendo mais. Ao passo que, se eu optar só por exercício aeróbico, eu acabo queimando o meu músculo. Então, se eu tiver que optar, sempre por musculação. E aí, o aeróbico, sim, a musculação pode trazer outros problemas que a musculação, né? Exatamente. Aí, já é, né? A gente precisa sempre lembrar que o nosso corpo é todo um conjunto, né? É um conjunto. Então, o que a gente tem visto, né, nos artigos, atualmente, é que o grande fator que vai nos levar a uma longevidade saudável é ter uma musculatura forte. Não sei se tem esse dado atualizado, mas, assim, os pacientes que fazem variado mais procuram. São homens ou mulheres? Tem esse percentual? Ou quem engorda mais? Porque, assim, dá a impressão que parece que são as mulheres que sofrem mais, né? Não, não. Não tem isso? Não tem, não. Não tem relação com sexo, não tem relação com idade, não tem, não. Tem mais relação com o deixar de fazer o que tem que ser feito. É mais sobre isso. E a gente vê, assim, pacientes de todas as idades indo pra cirurgia, de ambos os sexos, né? Então, não tem muito relacionado. Às vezes, o que tem mais relacionado, mas também não muito com sexo, tem pessoas que desenvolvem a compulsão por doce, tem pessoas que desenvolvem a compulsão por bebida, que acaba que dá na mesma coisa, né? Porque os dois são... O álcool... Transforma em açúcar. Exatamente. Transforma em açúcar. Então, é a mesma coisa. Bom, prevenção, né? Vamos, eu queria que a senhora falasse, então, um pouco de como evitar, né? Como prevenir que se chegue nesse estado, nessa situação de precisar de uma cirurgia bariátrica. até agora, falando pros pais, né? Dessas crianças que estão numa... Nós estamos... A gente recebeu já psicóloga aqui falando que nós estamos numa pandemia mental, né? Porque as pessoas estão ansiosas, estão com síndrome de pânico, estão... E as crianças também, né? Como prevenir, Lutora? Voltando às origens, né? É sempre a mesma coisa. Dormir bem, comer bem, fazer atividade física. A gente tem visto, sim, muitas crianças obesas. Tem aumentado o índice de crianças obesas. Mas, por isso, é muita tela e pouco exercício. Então, a gente precisa. Criança tem que correr. Criança tem que ir sujar na lama. Precisa disso. Ir pro parque, né? Ir pro parque, exatamente. Ah, é calor, mas faz bem vitamina D pra criança, né? Então, a gente precisa voltar pra isso. E até pra ansiedade. Não existe remédio melhor do que exercício físico pra ansiedade. Então, é comer direito, fazer exercício físico, dormir pelo menos sete horas de noite e, de preferência, estar deitado antes das dez, né? Ter contato com a natureza, sol, terra, né? A gente precisa pisar na terra. É necessário isso. Então, são coisas simples. É voltar um pouquinho, tirar um pouquinho das telas ou a luz do celular, a luz da televisão, do celular, do computador. Ela prejudica o nosso sistema. Então, à noite, de preferência, tirar as telas pelo menos duas horas antes de deitar pra gente poder ter um pico do hormônio que vai dar o sono e conseguir dormir uma noite tranquila. Então, são essas coisas. E o grande segredo, gente, assim, eu tive um paciente que uma vez falou, eu vim pra me prevenir porque se eu ficar doente, vocês vão mandar eu fazer a mesma coisa. Então, eu já vim pra começar. É, então, é isso. Tanto faz se você tá antes ou depois, é a mesma coisa. É comer direito, fazer exercício físico, dormir bem e cuidar da saúde mental. Dá trabalho, mas é possível, né? É possível. Mas, realmente, é vida de adulto, né? Dá trabalho. Tem idade mínima falar nisso pra fazer a bariátrica? Olha, eu já vi pacientes de 17 anos, não menos do que isso, mas 17 anos precisa ter a anuência dos pais. Ah, sim. Alguma questão que a gente não abordou? Nem faliu mesmo. Que a senhora acha, considera importante resaltar? Não, eu acho que a gente foi bem... Conseguimos abranger bem, né? Então, agora, eu queria que a senhora passasse aí os seus contatos, onde a senhora atende, suas redes sociais, porque as pessoas que estão nos ouvindo podem querer também, de repente, uma avaliação, querer tirar dúvidas. Bom, eu trabalho ainda com anestesia e com sexualidade, nutrologia e longevidade. A anestesia no Jardim Cuiabá, e a gente atende cirurgiões bariátricas lá, e a sexualidade, nutrologia e longevidade ali no Jardim Cuiabá mesmo, no SB Medical, sala 707. E o meu Instagram é doutora, DRA, Cris Doliveira. Cris com C-H. C-H-R, Doliveira, tudo junto. Eu vou colocar para vocês aqui, então, certinho, o nome do Insta da doutora. Doutora, muito obrigada novamente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, gente, nós ouvimos essa doutora Cristiane Doliveira, médica, mestre em anestesiologia, especialista em sexualidade, nutrologia, longevidade. Se você quiser encontrá-la, acho que o melhor é a rede social, o Instagram, um dos grandes canais para contato, arroba, DRA, de doutora, Cris, você vai ver aí, C-H-R-I-S, Cris Doliveira. Aí é só procurar, manter contato, procurar as informações lá e também indicar. Por isso que eu falei lá no começo, porque a gente sempre conhece alguém próximo, alguém na família, algum amigo que está passando ou vai passar por uma cirurgia bariátrica e precisa dessas informações. Então, curta, compartilhe, mande nos grupos de WhatsApp. Obrigada pela audiência, até a próxima. Tchau, tchau, tchau.